...por justa homenagem a todos esses homenageados aqui, já citados por todos. Agradecer por fazerem parte agora dessa família madalianense, que é a família que eu considero muito orgulho, mas muito orgulho. Tive a oportunidade de estudar fora, morei em Niterói, informei, e tive a grata satisfação de poder voltar para a minha grande terra. Hoje, crio meus filhos aqui, estudo em Colégio Público. A gente fica com muita satisfação e muita alegria em estar hoje em poder representar o nosso município. Aos vereadores do Lomba, ao vereador Moni, a quem cumprimento os demais vereadores pela relação de responsabilidade que tem hoje com o município, uma responsabilidade de independência, de saberem cobrar o que tem que cobrar com relação ao executivo e pedir desculpas ainda porque ainda não conseguimos fazer tudo que pensamos. A gente tem a noção exata, hoje eu costumo falar crise, 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 é terrível, mas eu estou tirando essa palavra, dessa palavra eu estou tirando o S. A gente tem que criar e parabenizar nessa criação a toda a equipe da FRIM. Quando eu falo a equipe da FRIM, a toda a equipe do ProCutu, a toda a equipe da Associação Comercial, ao meu amigo Nestor Lopes, enfim, a Secretaria de Educação, todas as instituições envolvidas permitiram a gente estar aqui hoje numa palavra, Anselmo, e eu tenho certeza que é o que eu tenho tentado levar parceria, uma galera que hoje não quer prefeitura à frente de nada, quer ser parceira de todos, e parceira para um evento de qualidade e tamanha proporção que é a FRIM. essa festa maravilhosa, que a gente se sente muito orgulhoso de estar aqui presente. Muito obrigado, tenha certeza, tenha certeza que os dentes aqui são de sorriso. Muito obrigado. Agradecendo a presença de todos, declaramos a encerrada presença de São Solano. Agradecendo a presença de todos, declaramos a encerrada presença de todos, declaramos a encerrada presença de todos. temos uma saudação, vamos tirar uma plataforma? Esse aqui tá filmando, né? Tá filmando. Tá filmando? Tá filmando? Tá filmando. Esse aqui tem movimento. Pera que o Jornal foi embora. Saiu que ela tem que fazer uma apresentação agora Obrigado Tudo bem? Vem paraíba? Bem, graças a Deus Você mora aqui? Eu tenho dois filhos Viu a Joana que estava falando? A Joana é minha filha Já o resultado é lá da faculdade Tudo bem? Se quiser uma ajuda aí Parabéns Não pode ver o que você vai postar? Obrigado. Maravilha. Obrigado. 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 Obrigado.